Torcedor botafoguense, voltei aqui em segundo tempo nos bastidores da arquibancada, um resumo do dia com todas as informações do Botafogo, aqui é pouco papo, muita informação. Primeiramente, sempre agradecendo a você, o seguidor dos bastidores da arquibancada que está aqui conosco nessa noite, conferindo o que aconteceu de melhor nessa sexta-feira no noticiário do Botafogo. Vamos lá, notícias do Botafogo. Botafogo anuncia a contratação, agora oficial, anunciou aí do lateral Gustavo Cascardo, ele mesmo, lateral, está chegando aí no Botafogo, Botafogo confirmou a sua contratação, ele tem 23 anos, ex-atlético paranaense, na verdade é o seguinte, ele estava emprestado pelo Atlético Paranaense, ao Sêneca, da Eslováquia, e ficou livre no segundo semestre de 2020. Ele já trabalhou com Paulo Autuori e já atuou por portuguesa e vitória de Setúbal de Portugal, além da seleção brasileira sub-20. Ele chega aí para disputar posição com o Kevin. Olha, é o seguinte, a gente procurou saber aí do atleta e parece que ele é muito bom no apoio, mas é fraco na marcação, hein? A gente procurou saber mediante um repórter que cobriu o Atlético Paranaense e ele passou essa visão sobre o atleta. Vamos aguardar aí, né, o Gustavo, boa sorte para ele no Botafogo, mas, né, vamos aguardar antes de fazer qualquer comentário. Vamos lá! Botafogo em Goiânia, é isso aí, o Botafogo vai tentar se reabilitar na competição aí, contra o Atlético Paranaense, né, no domingo, e o Caru tem chance de ser poupado aí pelo Botafogo no jogo Atlético Paranaense, mas temos uma boa notícia, o Guilherme Santos pode voltar. Botafogo tem aí o desfalto confirmado, né, para a partida contra o Atlético no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro. É, o atacante Juan aí que sofreu uma contusão, né, contra o Vasco na última quarta-feira, não poderá entrar em campo, né? Então, mediante os fatos, a informação aí foi cuidado, né, de primeira pelo GE, o jogador estará desfalcando o Botafogo. Vamos lá, continuando aqui, além aí do atacante, né, Juan, o técnico Paulo Tuori, provavelmente não vai contar com outros jogadores. Um deles é o Marcelo, né, nosso zagueiro, que sentiu aí um incômodo na coxa após a classificação contra o Vasco. Não há lesão, mas o zagueiro deve ser poupado. A boa notícia é que o Guilherme Santos pode retornar, é isso mesmo. O lateral esquerdo está em fase final de recuperação de um problema na coxa esquerda e já está finalizando a transição e pode ser relacionado para a partida. É isso aí, torcedor do Botafogo, uma notícia boa aí, né, estamos nessa expectativa, aguardando, né, o retorno do Guilherme Santos, que tem feito falta aí o Botafogo, né, diga-se de passagem, né, e a gente está vivendo essa expectativa dele voltar aí, né. Então, gente, é o seguinte, essas foram as notícias do Botafogo. A qualquer momento, a gente pode voltar aqui com uma notícia extraordinária, aqui nos bastidores da arquibancada. Um ótimo final de semana a você, torcedor do Botafogo, de futebol e regatas. Antes disso, tem mais uma informação aqui, ó, de momento, hein. Aí, pintou notícia, já atualiza aqui, ó. O Botafogo e o Atlético Goianiense, que são adversários agora no domingo, eles sondaram o lateral do Atlético Mineiro. Chama-se em Mailton, né, mas ele voltou aos planos aí do técnico Jorge Sampaoli, por isso aí que ele não tem chance de ser emprestado ao Botafogo, né. Notícia aí da rádio Itatiaia, né. O lateral direito, Maílton, do Atlético, recebeu sondagens de alguns clubes da Série A, entre eles o Atlético Goianiense e o Botafogo. Porém, o atleta voltou aos planos de Sampaoli e, no momento, não há chance de ser emprestado. Fonte aí da rádio Itatiaia e a gente atualiza você aqui nos bastidores da arquibancada. Deixamos aqui um forte abraço a toda a torcida do Botafogo em todo o Brasil e no mundo. E não se esqueça, bastidores da arquibancada, a voz que vem das arquibancadas, a raiz, o papo de torcedor para torcedor. Esse canal é um oferecimento Lindolfo Joias. Compramos joias, pagamos o melhor preço, cobrimos qualquer oferta.